Chegamos! É isso aí, estamos de volta! Belezinha contigo aí do outro lado? Belezinha comigo aqui, belezinha conosco? É isso aí, mais uma aula de matemática para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turmas de oitavo ano. Você certamente já me conhece, sou eu, professor Iago Ramos, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, tenho pele branca, cabelo preto, nesse momento visto uma camisa preta, por cima um jaleco branco e aqui atrás de mim sempre está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feride Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feride Santana e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade. Tá bom? E o que a gente tem para aprender nessa aula? Bom, ali na tela tem algumas coisas escritas, tem bastante coisa escrita ali, né? Mas, resumindo, é algo que a gente já vem estudando aí algumas aulas. Nessa aula, a gente vai, né, trazer uma outra forma de tratar isso. Tá bom? Mas vamos lá, devagarinho e sempre, um passo de cada vez, e a gente começa fazendo aqui um exercíciozinho de memória. Pra quê, professor? Pra lembrar algo que a gente viu aí na aula anterior a essa. Tá bom? E o exercíciozinho de memória vai vir como uma pergunta aqui na próxima tela. Certo? A gente já viu isso. Você vai precisar de caderno, lápis e borracha ou caneta pra fazer seus rascunhos, possivelmente fazer cálculos. Tá bom? Vamos lá. Aprendendo em casa. É isso aí. Olha só. Qual par é a solução para as equações? X mais Y é igual a 7 e 12X mais 8Y é igual a 68. Letra A é o par 1,6? O par 1,6. 1 para X, 6 para Y. Letra B, o par 2,5? 2 para X, 5 para Y. Ou é o par 3,4? 3 para X, 4 para Y. Agora, fazendo seus rascunhos, eu vou te dar um minutinho. Obrigada. E aí 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 Prontinho, é isso aí Acabou o tempo Conseguiu fazer? Conseguiu descobrir? E aí, qual é? Letra A Letra B Ou letra C Vamos lá? Já apareceu Vamos lá, é isso aí, 3 e 4 3 e 4 3 para X E 4 para Y Como assim, professor? Por que é 3 e 4? Por que é 3 e 4? Bom, essas equações estão aí Elas apareceram Em uma aula que a gente já viu Tá bom? Mas eu vou trazer de novo A sua memória Vai aparecer de novo essas equações aqui E a gente vai voltar A resolver Um problema que a gente já resolveu na outra aula Tá bom? E que usa essas equações que apareceram ali E que tem como resultado O par 3 e 4 Tá bom? Então vamos lá Olha só A gente já resolveu esse problema Só que existe outra forma de resolver Tá bom? Eu vou relembrar Como a gente fez na última aula Depois que a gente relembrar A gente vai mostrar Como é a outra forma de resolver esse mesmo problema E aqui está o problema Esse foi o problema Tá bom? Vamos reler Para a gente relembrar A professora de matemática Da turma de oitavo ano de uma escola Levou canudos e barbantes Para que os alunos construíssem Representações de cubos E pirâmides de base quadrada Observe Aí ao lado Tem uma figura Com uma mesa Em cima dessa mesa Tem um cubo Construído com 12 canudos Amarrados com barbantes As pontinhas E tem Uma pirâmide de base quadrada Feita com oito canudos E ali Amarrando os canudinhos com barbante Certo? Voltando à leitura do problema Ao todo Foram utilizados 68 canudos Para construir Sete representações de figuras Quantas representações De cada figura Foram construídas Então esse foi um problema Que a gente resolveu A gente resolveu Tá? Só que aqui A gente vai aprender A resolver de outra forma Mas eu vou relembrar Como foi que a gente resolveu Tá bom? Só lembrando que esse Esse problema Tá? Está em um livro de matemática Chamado Matemática Realidade e Tecnologia O autor desse livro É o João Amir Souza A editora FTD E esse livro Faz parte do Plano Nacional Do Livro Didático Do ano de 2020 E está na página 80 É um livro Do oitavo ano Tá bom? Então vamos lá Como foi que a gente resolveu? Tá? A gente resolveu Usando A gente usou Como um instrumento Como um suporte Aqueles quatro passos De resolução de problema Sugeridos por Polia Você lembra disso? Pois é Jorge Polia Ele estudou maneiras De como se resolver problemas Em matemática E ele viu Que se a gente Seguir esses quatro passos A chance De a gente resolver Esse problema Ela é Muito grande Tá? Então o primeiro passo É Entender o problema Compreender o problema E pra gente Compreender o problema A gente Tem aí como ideias Fazer duas coisinhas Ler o problema Com atenção Tá? E anotar As principais informações Desse problema As informações Que vão ser Que dá Pra serem usadas Na resolução do problema E como foi que a gente Fez isso? Olha só Bom, a gente sabe Que do problema São sete figuras No total Vão ser feitas No total Sete figuras Dessas sete figuras Tem Uma parte Que é cubo Outra parte É pirâmide Então o que é que a gente Consegue raciocinar Com isso? Se a gente Pegar a quantidade De cubos E somar Com a quantidade De pirâmides Isso precisa Ser igual a sete Porque só vai ter Sete figuras Por isso que eu estou Escrevendo ali na tela Cubos mais pirâmides Igual a sete Beleza? Até aqui? Bom Ótimo Só que o problema Atrás também Que vai ser usado Pra fazer todas Essas sete figuras Sessenta e oito Canudos E desses Sessenta e oito Uma parte É pra fazer Os cubos Outra parte É para fazer As pirâmides Então aí agora A gente vai Raciocinar Da seguinte forma Cada cubo Ele é feito Com doze Canudos Eu não sei Qual é a quantidade De cubos Então eu vou escrever A palavra cubos Mesmo O que eu sei É o seguinte Que se eu pensar Na quantidade De canudos Só para os cubos É a quantidade De cubos Vezes doze Dá o total De cubos De canudos Para fazer cubos Só que Só tem cubo Para fazer? Não Tem mais As pirâmides Por isso que eu estou escrevendo ali É o mais E cada pirâmide Leva oito canudos Então Vai ser a quantidade De pirâmides Vezes oito Doze canudos Para cada cubo Mais Oito canudos Para cada pirâmide Vai ter que dar No total Os Sessenta e oito Canudos Ok? Beleza Compreendi o problema Fiz as minhas anotações Ali Fiz quatro anotações Eu pego essas anotações E levo Para o próximo passo Da resolução de problema Sugerido por Polia Que é A fase Do plano de ação Você vai elaborar Esse plano E Esse plano É você criar Uma estratégia Ou várias estratégias De como você pode Resolver esse problema Certo? Tenta resolver ele Por partes Tá? E se achar interessante Você pode escrever Um plano de ação Contando Qual é Os passos Que você vai seguir As suas estratégias Enfim E aí a gente fez Da seguinte maneira Tá bom? Quantos cubos Tem nesse problema? Não sabemos Usamos a letra X Tá bom? É uma quantidade Que não se conhece Usa uma letra Quantas pirâmides Tem nesse problema? Também não sabemos Que estamos chamando De Y Mas eu sei Que se somar A quantidade de cubos Com a quantidade de pirâmides Tem que dar 7 Lembra que a gente Fez essa anotação? Então X cubos Mais Y pirâmides Igual a 7 A gente escreveu Uma equação Do primeiro grau Que tem duas incógnitas X mais Y Igual a 7 Tem incógnita X E tem incógnita Y Tá bom? Incógnita São aquelas letras Que a gente está usando Para aqueles valores Que a gente ainda não conhece Beleza Olha só aí Aquela equação X mais Y Igual a 7 Que a gente trouxe lá Na perguntinha Do início da aula Mas só dá pra fazer Essa equação? Não Dá pra escrever outra Pensando na quantidade De canudos Para cada figura Tá? E também Pensando no todo No total de canudos Que foi usado 12 canudos Para cada um Dos X cubos Que a gente não sabe Quantos são Eu sei que é 12 canudos Para cada cubo 12 vezes a quantidade De cubos Né? 12 vezes X Igual a 12X Penso da mesma forma Para a quantidade De canudos Pensando na construção Das pirâmides Tá bom? São 8 canudos Para cada pirâmide Não sei qual é a quantidade De pirâmides Chamei de Y Eu sei Que é 8 vezes A quantidade de pirâmides Isso dá o total De canudos Para pirâmides Então 8 vezes Y Igual a 8Y Por fim Vou pensar no total De canudos E como é que eu penso? Se eu pego a quantidade De canudos Para cubos Que é 12X E junto Com a quantidade De canudos Para as pirâmides Que é 8Y Tem que dar 68 Tem que dar 68 canudos Porque Foi essa quantidade Usada para fazer As 7 figuras Então 12X Mais 8Y Igual a 68 Eu escrevi Outra equação Do primeiro grau Com duas incógnitas Ótimo Beleza Bacana Né? Com essas duas equações Montadas A gente vai Para a terceira O terceiro passo Do método de resolução Sugerido por Polia Que é Colocar em prática Essa estratégia Que a gente criou E nesse Colocar em prática A gente faz rascunhos Se os cálculos Que a gente fizer Não servirem Se isso falhar A gente volta E faz outro plano De ação Certo? Então Reescrevendo ali As equações Que a gente encontrou X mais Y Igual a 7 12X Mais 8Y Igual a 68 E aí Ó A gente vai olhar Para essa primeira equação X mais Y Igual a 7 Porque eu posso pensar Em um número Para X Outro número Para Y Que quando somar O resultado D7 Só que aí Eu tenho possibilidades Para isso Não tenho só Uma possibilidade Eu tenho Algumas Possibilidades E quais E quais são 3x mais 5 Igual a 7 3 e 4 X é 3Y 4 3 mais 4 Igual a 7 E aí O que a gente faz Com esses valores Com essas possibilidades De resposta A gente joga 8 vezes 6 Trocando X Trocando X por 6 12 vezes 1 12 8 vezes 6 48 12 mais 48 Dá 60 Não dá 68 Tá bom? Então a primeira opção Não serve Adiantando um pouquinho mais A segunda opção Trocando X por 2 2Y por 5 12 vezes 2 24 Mais 8 vezes 5 40 24 mais 40 Não dá 68 Dá 64 Não serve Só nos sobrou Como opção 3 e 4 Trocando X por 3 12 vezes 3 36 Mais Trocando Y por 4 8 vezes 4 32 36 mais 32 É 68 Deu 68 Então o que resolve Nosso problema É X igual a 3 Y igual a 4 Né? Que isso Pensando nas figuras X é a quantidade De cubos É o primeiro valor Que aparece aqui É o 3 E Y É o segundo valor Que aparece no par É a quantidade De pirâmides Então Isso Essa foi a maneira Que a gente solucionou O problema Mas no início da aula Eu te disse Que eu vou te mostrar Uma outra forma De resolver Esse mesmo problema Tá bom? Bom Pra finalizar Né? O quarto passo Do método De resolução De polia É ver Se o que você fez Se de fato Tá certo Tá certo Então você Revê a solução Volta Revê Pra ver Se tá certo Ou você Pensa em outra Forma de resolver E compara Pra ver Se você chegou No mesmo resultado Se isso acontecer Se isso acontecer Então de fato Você resolveu O problema E essa outra forma De resolver Que eu coloquei Em laranja A gente fez Usando um gráfico Você lembra? Né? Pois é Por que um gráfico? Por que um gráfico? Porque uma equação Do primeiro grau Com duas incógnitas Você consegue Representar ela No plano cartesiano E no plano cartesiano Essa equação Geometricamente Ela é Uma reta A reta É uma coisa Infinita Na geometria São infinitos pontos Um do lado do outro Ó Vai dando a reta Cada ponto Desses infinitos Tem um par Que é um valor Pra x E um valor Pra y Então como são Infinitos pontos Essa reta Significa Que a equação Ela tem Infinitas Soluções E a gente fez isso Né? A gente construiu Esses gráficos Mas Esse gráfico Eu vou trazer Pra você No final da aula Né? Com um pouco Mais de detalhe Porque eu quero Te mostrar antes O outro Método Né? De resolver O problema Tá bom? Mas Vamos fazer aquela pausa Pra ver até aqui Né? O quanto foi que a gente Entendeu? Pouca coisa Metade Maioria Bastante Né? Aquele momento Que a gente para na aula Pra fazer isso Olha só Tá aí a nossa escala De 1 a 4 1 em vermelho 1 em vermelho Pouco 2 em laranja Metade 3 em amarelo Maioria 4 em verde Bastante 30 segundos Pra você pensar Até aqui O quanto você Entendeu Tá bom? Tchau Tchau Pronto É isso aí Fez aí a sua avaliação Sabe ali qual é O tanto que você Entendeu até aqui Beleza? Calma Que agora a gente Vai entrar Em outro momento Da aula Tá bom? Que é O que eu já venho dizendo Uma outra forma De resolver o problema Essa forma É usando Um sistema De equações Do primeiro grau Com duas incógnitas Mas como assim Professor? Segura aí Vem aqui comigo Que logo logo A gente vai ver Tá bom? E Montado esse sistema Com essas equações O método Que a gente vai usar Pra resolver Esse sistema É o método Da substituição Vamos lá? Vamos entender? Se liga aí Pra usar O método Da substituição Pra resolver Um sistema De equações Do primeiro grau Com duas incógnitas A gente segue Dois passos O primeiro passo Em uma das equações Você Isola Uma das incógnitas Como assim Isolar Uma das incógnitas? Daqui a pouco Você vai entender isso Depois que você Faz esse passo O segundo passo É aplicar A substituição Na outra equação Mas como assim Professor? Bom A gente só entende Esses dois passos Vendo como acontece Olha só Eu reescrevi ali As equações E essa forma E essa forma De escrever As equações Dentro dessa chave Grandona É o que a gente Chama de sistema De equações Cada uma Dessas equações Tem duas incógnitas X e Y Tá bom? Então o primeiro passo Isolar uma das incógnitas Como assim? Escolhe uma das equações E faz com que Uma das letras Fique sozinha De um lado Então por exemplo Aqui Eu quero que do lado esquerdo Fique só o X O X vai ficar sozinho Vai ficar isolado Então se vai ficar só o X Vai ficar X igual Igual ao que? O Y Eu tirei dali Do lado do X E vou jogar lá Pro lado do 7 Só que quando muda de lado Muda a operação Inverte a operação Tava mais Y Vai pro outro lado Menos Y O que é que fica aqui? Aqui agora eu tenho X igual a 7 menos Y O que é que isso significa? Que nesse momento O X está valendo 7 menos Y Então eu posso pegar Na outra equação E substituir X Por 7 menos Y Por que? Porque ali Está dizendo Que X é igual Ou seja Tem o valor De 7 menos Y Então na segunda equação Eu tiro o X E troco por 7 menos Y Então onde tem 12 vezes X Vai virar 12 vezes 7 menos Y Tá bom? Agora a gente tem Só um detalhe Na hora de escrever isso 12 vezes 7 menos Y 7 menos Y Vem dentro dos parênteses Porque se não vier Dentro dos parênteses Dá a entender Que o 12 vai multiplicar Só o 7 E o 12 tem que multiplicar Tanto o 7 Quanto o menos Y Por que? Porque o 12 multiplicava X E X está valendo E X está valendo Todo o 7 menos Y Tá bom? Reescrevendo o resto da equação Tá bom? Mais 8Y Igual a 68 Como é que eu resolvo isso? O 12 que está ali fora Dos parênteses Multiplica por todo mundo Lá dentro Isso é chamado De propriedade Da distribuição Da multiplicação Então eu faço 12 vezes 7 Que dá 84 Depois 12 vezes menos Y Que dá menos 12Y O resto eu vou repetir Porque eu não vou usar ainda Mais 8Y Igual a 68 Eu tenho uma equação Só na incógnita Y Agora Então resolvendo ela Eu acho o valor de Y Juntando menos 12Y Com 8 Esse 84 vai lá Pro outro lado Porque não tem Y Devo 12Y Tenho 8Y Pra pagar Fico devendo 4Y Então fica menos 4Y O 84 vai pra lá Menos 84 68 menos 84 Vai dar um resultado De menos 16 Bom O que é que a gente faz ali agora? Como essa parte que tem o Y Tá negativa A gente não quer achar O valor de menos Y A gente quer achar O valor de Y positivo Então como é que a gente resolve isso? Multiplica tudo por menos 1 E aí quando multiplica tudo por menos 1 Inverte os sinais O que tava negativo Fica positivo O que tiver positivo Vai ficar negativo Desde que o que tem a letra Fique positivo Tá bom? Então 4Y igual a 16 4 que multiplica Y Vai pro outro lado Na divisão Fica 16 dividido por 4 Então Y É igual a 4 Tá bom? E a gente já tinha achado isso lá Da forma como a gente aprendeu antes E agora? Agora falta achar o X Eu já tenho Y igual a 4 Aí eu volto E faço outra substituição Por isso que o método É chamado de substituição A gente fica substituindo as coisas Quase que o tempo inteiro Então eu escolho Uma daquelas equações ali Qualquer uma Pode ser X mais Y igual a 7 Pode ser 12X mais 8Y igual a 68 Ou pode ser até essa Onde tem o X isolado Você troca o Y por 4 E acha o valor de X Eu vou pegar Aqui tem o X isolado Porque fica mais simples Fazer as contas Ali ó Eu vou em X igual a 7 menos Y E troco o Y por 4 Então eu resolvo isso muito rapidamente 7 menos 4X é igual a 3 E aí resolvemos o sistema de equação de primeiro grau com duas incógnitas Usando o método da substituição Beleza? Bom, mas todo o sistema do primeiro grau com duas incógnitas Tem também a sua representação gráfica Tem como a gente olhar essa solução dentro de um gráfico E como é que fica isso? Fica assim ó Pra cada equação que eu digitar ali vai aparecer uma reta A gente já sabe disso X mais Y igual a 7 Apareceu uma reta ali Eu vou trocar a cor Colocar aqui um vermelho pra ficar em destaque E agora eu vou fazer a reta da outra equação Eu vou ali na entrada Digito a equação Já aparece a reta É só digitar 12X mais 8Y igual a 68 E a reta ela aparece Mas quando ela aparecer Vai acontecer uma coisa interessante aqui Com essa reta vermelha que já está aí Né? Bom Olha lá Vamos digitar ali Vai aparecer 12X mais 8Y Olha só a reta aparecendo Igual a 68 Pronto Vai aparecer a reta E acontece o seguinte Essas retas Se cruzam Quando isso acontece A gente diz que as retas são concorrentes E quando elas se cruzam Né? Elas se cruzam em um ponto Tem um ponto ali Onde acontece esse cruzamento Esse ponto É o ponto que tem a solução do sistema Tá bom? E aí Olhando isso Vou dar uma adiantadazinha Olha só Já para aparecer o ponto Aqui o ponto Apareceu um ponto A Se eu jogo esse ponto A aqui para baixo Eu acho o valor de X Vai bater no 3 E se eu jogo esse ponto A aqui No eixo que tem os valores de Y Vai bater no 4 Então X igual a 3 E Y igual a 4 Está aqui o resultado Tá? Mas Tem um detalhe interessante aqui Quando isso acontece Quando essas retas Das equações do sistema Se cruzam Tá? Esse sistema recebe Um nome E qual é o nome desse sistema? Olha só o meu esquema aqui O sistema de equação Do primeiro grau Com duas incógnitas Pode ser visto No plano cartesiano Tá? Se as retas Das equações Desse sistema São retas concorrentes Retas que se cruzam Esse sistema Ele é chamado De possível determinado O que é um sistema possível É quando tem solução E o que é um sistema possível Determinado É quando tem solução E quando a solução É uma só Se é uma só Eu consigo dizer Que solução é essa Eu consigo determinar Essa solução Tá? Então isso sempre vai acontecer Para um sistema Que no gráfico As retas Se cruzam Tá bom? Beleza? Bacana? Então é isso aí Tá? Avaliando toda a aula Grava Um comentário Contando Sobre o que você aprendeu Nessa aula Depois você pode ouvir Que é para você lembrar Das coisas que você viu Por aqui Tá bom? Curtiu? Aqui a gente curtiu bastante Mas a gente vai ficar por aqui Tá bom? Desde já Até a próxima Não esquece Matemática não é problema Matemática é Solução Valeu Bye bye specific Matemática E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL